Eu estava aflito Em angústia e dor Mas veio o Teu amor E levou tudo embora Como reagir A tão gracioso amor Se não é entregado tudo O que tenho em Teu Volta O que sou é Teu pra sempre Eu descansarei em Ti Insistente amor Que me conquistou Eu estava aflito Em angústia e dor Mas veio o Teu amor E levou tudo embora Como reagir A tão gracioso amor Se não é entregado E levou tudo O que sou é Teu pra sempre Eu descansarei em Ti Eu descansarei em Ti Eu descansarei em Ti Teu encontro Me lancei em Teus braços Em seus braços de amor Me lancei em seus braços de amor E eu não sei viver em outro lugar Amado, o que sou é teu pra sempre Eu descansarei em ti Insistente amor Que me conquistou Amado, 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 amado